Alô galera, olha quem vai tá aqui no nosso programa quarta-feira agora aqui no nosso canal exclusivamente a partir das 19 horas, esse cara que é o brabo da música sertaneja, Hugo Campana. Foi amor dentro do céu tão preto, e quando a gente quer a gente dá um jeito. E foi amor dentro do céu tão preto, amor no improviso é perfeito. Quarta-feira você não pode perder, tal que nejo bebê, chama o brabo. Quarta-feira agora você é o nosso convidado especial a partir das 19 horas, não vai perder.